Como eu não começo isso? Eu não faço minha ideia. Seja muito bem-vindo ao lançamento do Cristão Sem Vergonha. Eu imagino o pessoal passando e olhando isso aqui assim, ó. Rapaz. Eu imagino no dia que forem divulgados na igreja assim, ó, irmão, o Cristão Sem Vergonha. É sempre uma... sempre tem que ser explicado esse negócio. Mas quando eu comecei a gravar vídeos pro YouTube, o meu foco era fazer materiais voltados pra exposição de temas teológicos. Tudo era mais teologia sistemática. Então o programa 2D do Teologia, que na época não era um programa, era só o nome do canal. Então o bem-vindo ao 2D do Teologia é porque o canal é o 2D Teologia. Então o programa era basicamente exposição de temas teológicos de forma sistemática. Então, hoje a gente vai falar se o cristão pode encher a cara de cachaça ou não. Falar se é pecado ou não, foi tatuagem. Aquelas duas perguntas comuns dos jovens de igreja. Com o tempo, as coisas foram crescendo. Eu fui voltando a atenção pra materiais de exergése do Antigo e do Novo Teixamento. Foi o programa de olho no texto, né, que começou. Fui fazendo alguns materiais de comentário cultural, como o Com o Mundo Cópia, né, que é um programa que a gente analisa essas questões da cultura. E nesse processo todo, eu comecei a ser tragado por uma entidade demoníaca muito séria chamada Algoritmo. Não sei se vocês já ouviram falar no famoso Algoritmo do YouTube, que é uma ferramenta de inteligência artificial que diz que se você não postar conteúdo com regularidade, o seu canal vai pras cucuias e nunca vamos recomendar um vídeo seu pra ninguém. Então o que é que o YouTube lhe obriga? A postar vídeos, pelo menos semanalmente, né, com regularidade. Mas mais do que isso é melhor. O que foi que aconteceu? Acabou que eu virei pastor de igreja. E sendo pastor de igreja, eu comecei a ter alguns conflitos com o tempo. Porque pastores, apesar do estereótipo, costumam trabalhar um pouco. Então começou a ficar um pouco difícil eu conseguir dar conta de todo o conteúdo do canal. Eu pensei, eu preciso conseguir fazer um programa que não envolva eu ter que fazer exegese de hebraico. Porque senão eu não vou dar conta de gravar vídeos pro YouTube com regularidade, porque eu demoro pra fazer esse negócio. E aí eu tive uma ideia. E se eu fizer um programa que remonte às minhas origens gravando vídeos na internet? Antes do Dois Dedos de Geologia, eu tinha um canalzinho no YouTube chamado Vlog do Iago. Alguém foi inscrito Vlog do Iago? Ninguém? Olha aí. Olha aí, um? Foi? Olha aí. Tem esse aí. Você vai ganhar agora? Não tenho nada pra lidar. Perdoe. Mas você vai ganhar um abraço no final. Mas todo mundo vai ganhar, então tá tudo bem. Eu tinha um canalzinho chamado Vlog do Iago. Foi meu primeiro canal no YouTube. Inclusive, foi nesse canal que eu fiz a minha primeira entrevista teológica. Que foi com Adalto Lourenço. Que infelizmente, pra nós, faleceu hoje. Não é? Ele teve um infarto essa semana e Deus o chamou pra si hoje. A gente viu isso como notícia. Vale a pena marcar isso, porque foi a primeira entrevista que eu fiz com alguém do ciclo do mundo teológico. No Vlog do Iago, foi com o bom Adalto. E lá eu produzia conteúdo simples e o meu primeiro vídeo pro YouTube era eu respondendo várias perguntas teológicas aleatórias que os meus amigos do Facebook me enviaram. E aí, esse programa depois se chamou Pergunte ao Seminarista, quando eu fui pro seminário. E eu ficava respondendo perguntas teológicas dos colegas. E aí eu pensei, rapaz, eu vou agora fazer o Pergunte ao Pastor. Não sou mais seminarista, né? Pergunte ao Professor de Seminário, só pouco sonoro, né? Pergunte ao Pastor, faz sentido. Nos Estados Unidos tem muitas programinhas, Ask Pastor John, Ask não sei quem. Pergunte ao Pastor, esse, aquele. Eu disse, ah, vou fazer um programa com linguagem de YouTube, onde eu respondo várias perguntas num vídeo só, e ver se isso funciona. Antes, eu só queria um vídeo fácil pra fazer. Era só isso, eu preciso de um vídeo fácil. Minha ideia era só que tivesse algum conteúdo pra tapar buraco entre os vídeos mais exegéticos. Nem dos meus sonhos mais estranhos, eu acreditaria que o Pergunte ao Pastor ia se tornar o programa mais visto do canal. Aquilo que o pessoal mais gosta, mais quer. E por mais que eu ainda mantenha programas de exegese, de exposição bíblica, nem de longe chegue aos pés do nível de aderência do público em comparação com o Pergunte ao Pastor. Com o tempo, isso me deixou chateado. Eu ficava com raiva disso. Porque eu fui pro seminário. Eu aprendi a ler grego, poxa. Entendeu? Eu quero mostrar o meu grego. Aí eu faço aqui um vídeo respondendo uma besteira que alguém mandou sobre se pode, sei lá, uma pergunta absurda. Será que crente pode fazer troca de casais? Sabe, as perguntas, essas coisas super de boa assim, né? E é isso que o pessoal quer assistir. Aí eu ficava meio humilhado. Um dia eu li um livro chamado Caminho da Servidão, de um pensador chamado Federico Hayek. Ele escreveu anteriormente uns livros bem grandes sobre direito, lei, uns calhamaços em três volumes. Um negócio super profundo. E foi quando ele escreveu um livro super simples que ele ficou famoso. Na introdução do livro, de uma das edições do livro, ele diz Eu me sinto muito humilhado por ter ficado famoso com um livro ruim. E achei muito honesto da parte dele, assim. E era o meu sentimento. Eu disse, poxa, eu faço uns vídeos super tensos aqui de exegese E o pessoal só quer assistir eu falando besteira sobre perguntas esquisitas de gente esquisita. Mas com o tempo eu comecei a entender uma coisa. Eu comecei a entender que as pessoas assistiam esses vídeos Principalmente porque eles eram reais. Se por um lado, discutir as grandes questões, sabe, da crítica textual Parece muito legal pra mim Não é lá muito legal pra todo mundo que tá tentando fazer sentido da sua vida, sabe? Acaba que responder perguntas estranhas Perguntas... Dar respostas rápidas para perguntas curtas Não era só um jeito de tapar buraco Pros vídeos que realmente eram importantes Era fazer uma coisa que também era muito importante Era lidar com perguntas reais De pessoas reais Dar respostas comuns pra pessoas comuns Porque a maioria dos cristãos não tá em dúvida Se deve seguir a perspectiva do action start Ou se o grego temporaliza tempo Ou se a gente tem que olhar pra aspecto verbal Ou glória Por isso as pessoas querem saber como é que lida com o namoro Como é que eu lido com o meu casamento Como é que eu lido com a vida comum Será que eu posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Tatuagem é pecado? Não é? Por mais que muitas perguntas pareçam simples Acaba que são as perguntas das nossas mães Dos nossos pais, dos avós, dos irmãos mais novos Do cristão comum na igreja Às vezes me perguntam Ah, você não cansa não de tanta pergunta besta? Eu lembro, cara, é a pergunta da irmã Marta É a pergunta da irmã Dalva É a pergunta, sabe Do seu Almir Do seu, da sua dona Fransquinha É a pergunta das pessoas reais Que eu pastorei todo dia É a pergunta que eles fariam pra mim É a pergunta que as crianças da igreja fazem pra mim É a pergunta que um cara que ainda não é crente Mas que por algum motivo Tá assistindo um programa De um teólogo Faz Ora, quando alguém me manda a pergunta Ei, crente pode fazer troca de casais? Você acha que esse cara tá sendo discipulado na igreja? Ele não tá Sabe? Não tá Mas esse caba tá assistindo o meu vídeo E tá mandando pergunta Pro meu vídeo Isso é uma bênção Ao invés de dar uma pergunta dessa e me irritar O que é que eu ganho Essa colherbação, hein, nesse mundo? Não, de caramba Que oportunidade maravilhosa Deus tá me dando De apresentar a palavra de Deus Pra uma pessoa que tá envolvida no pecado Um nível tão profundo E eu tô podendo apresentar o caminho do evangelho Acabou Eu fiz as fases com o Pergunte ao Pastor Comecei a fazer mais o Pergunte ao Pastor O mais que eu goste de produzir outros problemas E continuo produzindo outros programas Quando, então, o pessoal da Ed Ouro No selo Novo Céu Que é o selo de livros cristãos da Ed Ouro Me procurou qual é a proposta Vamos transformar o Pergunte ao Pastor Numa série de livros Se tivesse me procurado uns dois anos atrás Eu tinha dito Tá maluco, cara Que tem a ver Vamos transformar o De olho no texto em livro É ali que tá o ouro Da produção teológica E acadêmica Que eu tenho pra entregar Pra internet Aleluia Mas me procuraram no momento certo Eu disse Cara, tem ouro aí também Talvez não seja o ouro Da produção acadêmica Mas tem verdade aí Tem bom senso O livro de provérbios é isso, né? O livro de provérbios é basicamente Um bom senso Inspirado por Deus, né? E a gente despreza o provérbio A gente só quer saber Da classe artes, né? Das coisas profundas Dos salmos com sua poesia Ou dos profetas, né? Com suas grandes mensagens Provérbios sem sua utilidade Há um Deus que fala conosco Também através de bom senso De respostas comuns Pra questões comuns Então o Omar falou comigo Disse, cara, vamos fazer isso Eu disse, bora E aí qual o tema que a gente começa? A gente pensou no tema da sexualidade Porque é um tema muito corrente Jovem, fala com o público geralmente E aí a gente fez um trabalho Que foi um trabalho de muitas mãos Tá? Muitos dos meus livros Eu sentei e escrevi do zero Manda na cadeira Escreve e vai Mas eu tinha dado muitas respostas A ideia era usar Essas respostas que eu já dei Então eu falei com o Matheus Fernandes Matheus Fernandes é o meu assistente De pesquisa Lá no Instituto Schaefer Ele disse, Matheus Eu tenho uma missão excelente Que vem pro teu trabalho Você vai parar de me auxiliar Nas pesquisas Vai fazer uma pesquisa diferente Você vai assistir Todos os perguntas ao pastor Que eu já escrevi Que eu já fiz na minha vida Eu não sei como é que este homem Ainda não cansou da minha voz Deve ter cansado, né? Mas ele é remunerado Pra continuar fazendo isso Então eu tenho que dar um aumento Pra ele E aí disse, cara, assiste tudo Tu vai abrir um Excel E tu vai catalogar Todas as respostas Que eu dei na minha vida E ele fez isso Em tempo muito rápido E selecionamos tudo Que eu falei sobre Namoro, casamento, sexualidade Noivado, paquera E coisas do tipo E aí mandei tu tomar Alma, está aí Todo o meu maravilhoso acervo De respostas malucas Para perguntas mais malucas ainda E aí O que eles fizeram? Transcreveram tudo Então o que eu falei Foi digitado Então minhas palavras Viraram texto Depois a gente fez o trabalho De aglutinar As perguntas parecidas Respostas se complementavam Pra fazer Deixar tudo perto Demos um trato literário Tanto nas perguntas Como nas respostas E desenvolvemos tudo O texto final Em cima daquilo Que foi trazido Foi muito legal Porque o trabalho Da Ed Ouro Da Novo Céu Como editora Foi um trabalho Muito bem feito O trabalho editorial E todo o processo Pra chegar até o livro Até chegar em mim Pra eu desenvolver A versão final do livro Foi um processo Muito legal Muito parceiro Mas também foi muito legal Encontrar todas essas respostas Virarem algo Que está em texto E que pode ser guardado Consultado Lido Ouvido E são respostas Que eu vou dizer Tem coisa que Deus Prepara você pra fazer Sabe? Eu acho que precisa ser Alguém que tem Nenhum senso De autopreservação Pra escrever um livro Desse Né? Qualquer pessoa Que se leva Muito a sério Não entrava Numa maluquice Dessa Né? Talvez daqui a uns Dez anos Olhe pra trás E diga Meu Deus No que eu estou Me metendo Foi o que eu fiz Talvez aconteça Talvez Mas eu acho muito legal Poder ver no papel Esse esforço De realidade Porque a realidade Da igreja é essa A realidade Da juventude é essa A realidade Das questões Que se levantam São essas E poder responder Essas questões A partir da palavra de Deus A partir de bom senso A partir de uma tentativa De trazer santidade Pra vida comum As nossas questões Sobre namoro Sobre doivado Sobre sexualidade É uma coisa Que eu fico muito honrado Muito honrado De poder entender Como um chamado de Deus E trazer respostas Pra igreja É um livro popular Não é um livro Cheio de notas De rodapé Não tem nenhuma nota De rodapé No livro na verdade As respostas São dadas de forma Muito clara Muito direta Muito concisa Mas desenvolvidas Se no Youtube Eu dou respostas rápidas Para perguntas curtas Aqui são respostas Um pouco mais longas Para perguntas Um pouco mais desenvolvidas Mas ainda tenta Manter o tom O estilo O bom humor As brincadeiras Com algum nível Maior de aprofundamento Já que é um material Escrito Não é respostinha De vídeo O material está sendo escrito E como é um material escrito Ele é um material Que a gente quis dar Um estofo maior Para poder ser útil É um material que envolve O que é feito para a igreja Mas eu tenho certeza Que pessoas Que não são cristãs Vão ter uma boa introdução A ética sexual cristã Aqui Porque no fim das contas É um livro de ética Não é um livro acadêmico De ética Mas é um livro de ética E é um livro Que tenta aplicar a ética Para a vida comum Espero que seja Um trabalho bem sucedido Para edificar a igreja Pelas respostas Que a gente já teve Do livro Já me sinto muito grato Por ver o que Deus Está produzindo Na vida de algumas pessoas Através do que foi escrito aqui Mas se a gente conseguir Reproduzir pelo menos parte Daquilo que Deus fez Por meio do programa No Youtube Não é? Para mim Eu já me dou Já me dou de satisfeito Com uma ação de Deus Na vida de pessoas comuns Por meio de respostas comuns A gente às vezes Como pastores Se tranca Em torres de marfim De intelectualidade E a gente não está disposto A deixar Deus falar Com o povo dele Por meio da palavra dele Porque a gente está dando Respostas Para perguntas Que só a gente está fazendo Eu me vi muito tempo aí Me vi muito tempo Achando que minha produção Teológica Era dar respostas Para as perguntas Que eu achava Que eu achava interessantes Tem perguntas Que me atraem Então eu quero responder As perguntas que me atraem E quando você é tirado Da sua zona de conforto Para dar respostas Às perguntas dos outros Às perguntas da igreja Dos cristãos comuns Aí eu acho que a gente começa Começa a fazer muito mais sentido Daquilo que Deus deu para a gente Como pastores Como pregadores Como teólogos Foi Martinho Lutero Quem escreveu Que se eu tenho uma guerra Os exércitos inimigos Estão atacando por um portão E eu mando meus soldados Para outro portão Eu estou contribuindo Para o exército inimigo Então se as perguntas Da igreja São as perguntas simples Sobre namoro Casamento Sexualidade Vida com Deus Se essa é a pergunta da igreja Se é aí que Satanás Está tentando atacar a igreja É para lá que os exércitos Têm que ser lançados E eu acho que Ter um programa Que responde As questões reais As pessoas reais É um jeito de ter o termômetro De onde é que os exércitos Estão sendo atacados De onde é que a gente pode mandar Os nossos soldados Eu me sinto Profundamente grato De ter a presença de vocês aqui Para a gente poder falar um pouco Sobre o livro Lançar o livro Assinar um livro Tirar umas fotos Agradeço cada um de vocês Por isso Mas antes da gente Tirar foto Assinar livro E tudo mais Eu quero responder Algumas perguntas de vocês Se vocês quiserem Fazer alguma pergunta Comentar alguma coisa Tem uma coisa muito legal Assim As pessoas me perguntam Iago Já tirou algum vídeo do ar Porque mudou de opinião Ou se arrependeu De alguma coisa que falou Já houve momentos Claro Que eu queria ter expressado Algumas coisas De forma melhor Mas Uma coisa que me ajuda muito No processo De produção para a internet É que eu tenho equipe E que eu produzo Conteúdo de forma demorada Então Eu gravo um vídeo Para o YouTube Esse vídeo Vai para a mão de um editor Que vai ser editado Depois de ser editado Vai para a mão de um revisor Que é advogado Coincidentemente Ele revisa Às vezes é uma revisão teológica Então eu assisto Aí vai para o ar Já tiveram muitos vídeos Que eu teria que ter tirado do ar Mas que graças a um trabalho Responsável Com que eu produzo Rapaz Tem que tirar esse do minuto 1 Ou minuto 2 Tem que tirar isso aí Porque está explicado errado Então Vou regravar esse trecho E tal Então muito do que eu produzo Para o YouTube É feito com cuidado Com responsabilidade Para eu não ter que depois ficar Ih gente Falei besteira aqui Fiquei um negocinho Que não era isso E olha que eu já tive que fazer isso Já teve pelo menos dois vídeos Que eu já fiz vídeos Me refutando No canal Mudei de opinião sobre isso aqui Eu acho que é melhor Esse caminho aqui e tal Mas eu deixo o vídeo antigo no ar Boto um rodapé lá Não tiro do ar Eu só me refuto posteriormente Não tento reescrever o passado não O passado está lá Até porque o Dois Dez De teologia também É um diário Do processo Da formação de um teólogo Crescendo Na sua capacidade Quando o livro foi composto Já estava tudo muito pronto Claro que algumas coisas Eu expliquei melhor Algumas coisas Eu melhorei o fraseado Algumas piadas Não cabiam no papel Então eu achei melhor Não deixar Alguns memes São muito aplicados A um tempo específico Então o texto Ficou um pouco mais atemporal Mas não Nada que eu tive que Rapaz Não concordo mais com isso aqui Vou deixar para lá Mas teve coisas Que eu melhorei Obviamente Deixei mais bem explicado Dei mais estofo Argumentei mais Adicionei argumentos novos Até porque como material novo Eu preciso disso tudo Um ponto de virada Importante para mim Foi o ministério do John Piper Porque as pessoas conhecem O John Piper Como pregador Como ele é um pregador É um cara que tem Aquela pregação efusiva E se mexe e tal Mas o John Piper Ele é um grande erudito O John Piper Tem PHD na Alemanha O John Piper Ele escreve poesia Em alemão Entendeu? Tem bacharel em literatura E outro bacharel em filosofia Além do Aí foi mestrado em etologia PHD O John Piper Tem alguns materiais teológicos Altamente profundos O primeiro livro do John Piper Que eu li Foi um livro de exegésio De Romanos 9 Que é um trabalho exegético De grego Eu não entendi nada Quando eu li Quando eu comprei Quando eu quero ver Esse material de grego Tem de bulhufa Então o John Piper É um cara que tem Um estofo intelectual Muito profundo Tem um trabalho teológico Sério e formal Como acadêmico Com PHD na Alemanha Mas ao mesmo tempo É um cara que está respondendo Perguntas super simples Para a igreja na internet E eu acho que ele Foi um bom exemplo Nesse sentido para mim E muitos outros ministros No Brasil seguiram Uma perspectiva muito parecida Se você olhar para o Ministério De Nicodemus É um homem que Foi um dos grandes teólogos Da igreja presteriana É um dos grandes teólogos Da igreja presteriana Professor de exegésio Novo taxamento Eu ia ver o Nicodemus Pregar na Fiel E ele estava lá Conferindo a Bíblia em grego Está em grego Dando uma conferidazinha aqui Antes de pregar Um grande erudito Com PHD lá fora Com estudos Na Europa também E está lá na internet Respondendo caixões simples Sobre andar de moto Pastor é pecado Dar o grau na moto Eu vi o Nicodemus Respondendo essa No Stories recentemente Eu acho por um lado Humanizador Você humaniza o erudito Mas eu acho que Acaba sendo Um excelente caminho De descambar Do saber teológico É tipo aquela Gosta de missões Quando eu estava no seminário Eu vou revelar aqui Parte dos segredos Terríveis Dos bastidores Do mundo Do seminário Mas era assim Se você tivesse notas Muito boas Iam te colocar Para ser outro professor De seminário Só tira 10 Esse vai ser um teólogo Que vai dar aula no seminário Se suas notas são ok Tira ali seus 8 8,5 e tal Vai ser pastor de igreja Se tu passa raspando Vão te colocar Para a obra missionária Então assim Não é uma coisa escrita E definida em cartório Mas é uma tendência Dentro de alguns ambientes Parece que você precisa Ser menos inteligente Para ser missionário Sabe? Porque você vai lidar Com pessoas que não sabem muito E uma coisa que Me constrangeu Foi um cara chamado Valbert Veras Valbert Veras Foi meu deão acadêmico No seminário Ele tem dois bachareis Dois mestrados E um doutorado E ele era pastor Na favela Igrejinha de 40 e poucas pessoas E um dia eu perguntei Pastor você não está Exageradamente qualificado Para esse trabalho não? Eu era aluno dele no seminário E ele me falou O pobre não merece Um bom pastor não? Então ele me chamou Para ser qual pastor dele Estou nessa igrejinha Da favela até hoje Com ele lá Lá na Manaim Acaba que A gente muitas vezes Acredita Que a gente Ah vou dar resposta simples Então Se a resposta é simples O que eu tenho para dar É simples Mas para dar resposta simples Com qualidade Que você consegue Relacionar com o todo Da teologia Quanto mais acabou O teológico por trás Melhor Os temas são Razoavelmente parecidos Porque lidam com relacionamentos O fogo no parquinho Ele é voltado Prioritariamente para namoro Então não fala de casamento Nem de sexualidade Dentro do bem de casamento O fogo no parquinho É um material um pouco mais teológico Sobre a teologia do namoro O cristão sem vergonha Ele passa para outras fases Vai para noivado Vai para sexualidade Dentro do casamento E para outras questões Ele tende a ser mais prático E mais voltado a Vários dilemas Que não são tratados Lá no fogo no parquinho Então são materiais Razoavelmente complementares São dois livros isolados Que podem ser lidos Sozinhos Sem o outro ser lido necessariamente Mas eu acho que esse livro Tem uma função diferente Que é justamente Lidar com dilemas Mais reais E dar respostas mais rápidas Até para as coisas Que são desenvolvidas Lá no fogo no parquinho Então é um livro que Um terço dele É igual Tem a mesma temática Do fogo no parquinho Dois terços Tem outra temática Porque já vai para Noivado Sexualidade Casamento E na parte que a temática É parecida O desenvolvimento é bem diferente Porque está lidando com questões Mais práticas e específicas Lá o trato é diferente Tá bom? Mais perguntas? Aqui Bom, minha resposta Pode não ser a resposta Que todo mundo daria Talvez meu querido Ângelo Bazo Que está sendo meu câmera Meio hoje ali Daria outra resposta Porque ele é um homem Do mover profético Aleluia Grande homem Mas Eu sou cru Certo? É assim que a gente chama No tempo da Assembleia de Deus É quem não é muito dado Ao poder do Espírito Eu creio no poder do Espírito Mas talvez não do jeito Que todo mundo crê Mas eu não acho Que o jeito como o Espírito Nos guia É por meio de sensações Eu acredito que o Espírito Vai nos dar A compreensão correta Das coisas Para que possamos Tomar atitudes Então por exemplo Por muito tempo Eu acreditei assim Eu tenho que tomar Uma decisão Eu vou Comprar Pastel Ou vou comprar pizza Claro que pode ser decisões Um pouco mais sérias Do que essa Eu digo Vou comprar o pastel Então começa a pensar Não acho que faz mais sentido Comprar o pastel E eu estou convencido Intelectualmente Que é o pastel Mas eu estou sentindo Alguma coisa aqui Que é do Espírito Que é para ir para a pizza E eu não acho Que é assim que o Espírito faz Eu acho que o Espírito faz É Eu estava plenamente convencido Que era o pastel Mas o Espírito me dá clareza Para eu compreender Os motivos Pelo qual O melhor e o ideal Seria ir para a pizza Eu acho que o Espírito Ele não nos enche E não nos guia De forma Tão subjetiva E sentimental Eu acho que ele nos guia De forma um pouco mais objetiva E um pouco mais propositiva Ele nos dá o conhecimento necessário Para tomar uma decisão sábia Porque senão Vai ficar muito difícil A gente saber O que é o guiar do Espírito Que é um mero sentimento Dentro do meu coração É assim que pelo menos Eu levo para a minha vida E isso se aplica A relacionamentos Tenho que namorar Eu namoro essa menina Eu não namoro Vou orar para o Espírito Santo Para ver se eu sinto um negócio Não é assim que funciona Você pede conselhos Você lê na escritura Você avalia Se é uma boa decisão A ser tomada E o Espírito Santo Vai te dar a clareza Nessa área Para compreender as coisas Eu acho que até o texto De Efésios Quando diz Sejam cheios do Espírito Santo Uma tradução possível É sejam cheios Pelo Espírito Santo E no contexto Seria cheios pela palavra Não é da palavra Então Quando o Espírito nos enche Ele nos enche De que? Bom Por um lado Ele nos enche de si Porque somos a habitação do Espírito Mas ele nos enche Da palavra Para a qual ele nos aponta Por isso que quando Nós somos cheios do Espírito Em 1 Coríntios 2 Nós recebemos a mente de Cristo Então o Espírito Ele não está em contraste Com a compreensão teológica Das coisas Pelo contrário O Espírito é quem vem Dar uma compreensão teológica Melhor das coisas Então quanto mais Eu sou cheio do Espírito E mais sou guiado pelo Espírito Mais eu tenho compreensão A partir do Espírito É assim que eu Que eu guio minha vida Pelo menos Eu tenho a impressão De que existem Pouquíssimos cenários No mundo real Onde isso acontece Que sentido Minha impressão é que Que chamados São tão conflitantes assim Ah eu quero ser missionária E ele quer ser empresário E é conflitoso por quê? Não pode ter empresário No campo missionário? Como é que é? Entendeu? Eu acho que o que torna conflituoso São ministérios Que Não, acho que não torna não Acho que quase nada É conflitoso de fato Porque eu quero ser pastor Sabe Eu acho que é difícil Tem questões muito mais práticas Muito mais da vida comum Que são muito mais impeditivos A relacionamentos Do que chamados diferentes Como apegos a certas geografias Então ah Eu não topo sair da cidade nunca Mas o outro quer Viajar fora Morar fora Alguma coisa É outra parada Aí é muito mais conflituoso Eu preciso morar perto da minha mãe Da minha mãe eu não abandono Né? E o outro não Mas a gente quer Eu quero Sei lá Viajar Alguma coisa assim Tem várias outras questões Que vão ser mais impeditivas A grande questão é A gente muitas vezes acha Que o nosso cônjuge Vai ser o nosso assistente ministerial Então assim Eu sou pregador Ela tem que ser cantora Porque senão não dá let Né? É meio assim Eu sou missionário Ela tem que ser missionarazinha Porque aí é como funciona E não Minha esposa é dona de casa E eu sou pastor E professor E youtuber E escritor E Tentando ser marombeiro agora Tô tentando Tô tentando Tá longe E aí? Qual é o grande conflito? Não é? Não tem Antes eu era missionário E ela era estudante de sociologia Na federal Depois fui trabalhar no museu E aí? O problema A frustração está Quando a gente acha Que o nosso chamado ministerial Precisa de uma contraparte idêntica Quando na verdade A gente precisa de uma contraparte complementar É alguém que possa Estar do nosso lado complementando Sabe o que é o grande serviço Da minha esposa no ministério hoje? É cuidar de mim Minha mulher não está servindo na igreja Porque ela tem que estar com bebê De seis meses agora Ela já foi líder Diácona Diáconiza e tal Já serviu no ministério da igreja Hoje a Isa está cuidando Muito mais da família E a Isa É fundamental Para que a Manain Seja bem pastoreada Porque se meu divertida mente Tiver tudo bugado Eu não pastorei direito Se eu estiver estressado com tudo Para resolver um monte de coisa A qualidade do meu sermão diminui É porque ela cuida bem de mim Que eu consigo cuidar melhor da minha igreja Então muitas vezes A gente acha que precisa De um assistente ministerial Quando que a gente precisa De um cônjuge E um cônjuge ele é outra coisa Ele não é um assistente ministerial Você contrata um assistente depois Para ajudar na igreja Contrata o pastor auxiliar O missionário Para trabalhar junto Na equipe missionária Mas não dá para esperar Que o outro seja idêntico Eu não consigo pensar Em muitos cenários Em que chamados ministeriais Eles vão entrar em conflito Existem alguns Mas não é pelo chamado Eu quero ir para o mundo árabe E eu quero ir para a Europa Aí pronto É um problema Não tem como Vai ter que achar um jeito Mas até esse chamado se adapta Porque no fim das contas O modo como Deus nos chama Vai estar tratado As nossas circunstâncias também Eu tenho uns missionários Eles estavam no Timor-Leste Foram para o Timor-Leste Aprenderam a falar o Tétum Estavam morando lá Nasceu o filho O filho tem um autismo muito severo E não tinha como cuidar do filho lá Mudaram de campo Foram para outro lugar Que não tem cristãos Mas que tem terapia Para o filho deles Se eles interpretassem Não, fui chamado para o Timor E meu filho que se vire É isso Não Temos uma nova configuração familiar Vamos adaptar isso Uma outra realidade missionária também Estão lá pregando ao missionário Temos outros missionários Que a gente conhece Que queriam ir para o mundo muçulmano Queriam ir para o Oriente Médio Mas eles têm muita dificuldade Com os idiomas Não conseguiram melhorar no idioma Estão indo para um lugar no Brasil Que tem a maior taxa de muçulmanos do Brasil E tem comunidade muçulmana imensa lá Igreja se levantada entre os muçulmanos Foram para lá Então assim A gente Quando casa Tem que ter o mesmo tipo de sensibilidade De entender que Se a gente vai casar A gente vai adaptar Aquilo que Deus Planejou para nós A nossa realidade Porque Deus considera isso Quando nos une Ah, mas aí eu vou estar fugindo do chamado Mas cara Enquanto não aparecer um anjo no céu Escrevendo que tem que ser tal lugar Tudo é um sentimento Uma compreensão Uma análise Do que Deus está dando para a gente Agora Tem um desafio aí O desafio é quando a gente Começa a namorar muito cedo E aí a gente não sabe O que a gente quer Profissionalmente Ministerialmente Não faz a menor ideia de nada Não tem nem maturidade Para ter esse tipo de conversa E aí tem dois meninos De 15 anos E aí quando chega Com quase 10 anos de namoro Um descobre que quer ir estudar Na Europa E o outro está fazendo o curso aqui E está trabalhando na empresa do pai E aí termina Depois de 10 anos Porque não estavam sequer preparados Na estrutura da vida Para se prender dessa forma E aí às vezes Abrem mão de coisas importantes também Um colega que recebeu Proposta de emprego nos Estados Unidos Coisa incrível Mas a namoradinha não queria ir E aí não foi E perdeu o emprego E depois de dois anos Terminou com a namoradinha Entendeu? E assim Começar a namorar muito cedo Muito jovem É um problema Porque você ainda está Configurando coisas muito básicas Na sua vida Onde é que eu vou estudar O que eu quero fazer Com o que eu quero trabalhar Se eu quero atuar ministerialmente Eu comecei a namorar com 15 anos Eu não tinha esse livro Para me ajudar Eu acho que eu falo tanto de namoro Que é para ajudar as pessoas A não cometer os mesmos erros Que eu Então eu comecei a namorar Com 15 anos Eu ia casar com um contador Eu ia fazer contabilidade Ia trabalhar com dinheiro Ficar rico É o que eu achava E aí ela casou Com um seminarista Entendeu? Estava no segundo ano do seminário Mas ela quis Ela estava do meu lado Quando eu disse Olha, eu vou largar tudo E vou para o seminário Beleza? Ela, beleza Bora Depois eu disse Vou largar tudo E eu fui em missões Beleza? Ela, beleza E aí a gente casou Mas foi um processo Muito mais complicado Do que se a gente tivesse A vida mais estruturada Para poder seguir No nosso caso Deu muito certo Mas eu conheço vários outros Que deu errado Porque foram tomando decisões Cada vez mais complicadas Sobre a vida Que eles não estavam Nem um pouco preparados Para lidar com isso Podemos orar? Vou fazer uma oração Para agradecer esse tempo Para mim é uma alegria Poder estar com vocês aqui Obrigado Terem vindo Sempre que o Ney te lança livro Eu faço isso já faz um tempo E eu sempre acho Que não vai aparecer ninguém Meu Deus Quem é que vai lá Para ver eu lançar as coisas Eu sempre me surpreendo Quando chega alguém Que saiu da sua casa Que dia é hoje? É quinta? Quinta-feira? Quinta-noite Meu Deus do céu Deus abençoe vocês Por terem vindo aqui Me honrar Me prestigiar Nesse tempo Espero que Deus possa abençoar A vida de você Através dessa leitura também Bazo Você ora por mim? Você vem cá e ora por mim? O Ângelo Bazo É um amigo aqui de Montemor Estou com ele Com a esposa dele A Carol Para mim está sendo Uma grande celebração Esse dia sempre Estava com os amigos Vi o meu editor finalmente Que a gente passou um ano Falando no celular Estou vendo o livro Que chegou lá em casa E eu não estava aqui E eu não estava lá em casa Então nem tenho o livro ainda Nem tinha pegado nele ainda Então para mim É uma grande celebração Um tempo de muita alegria Vamos orar Agradecer a Deus E a gente faz o negócio todo Pelo menos obrigado Por esse tempo aqui Queremos Agradecer ao Senhor Por essa Obra Por esse livro Que Sai E que agora pode abençoar Outras pessoas Para além Daquilo que Há no Youtube Mas agora impresso E nós oramos Por cada pessoa Que está aqui Que possa Ser abençoada Com esse tempo Ser abençoada Com esse livro Senhor Em nome de Jesus Nós agradecemos Pela equipe envolvida E nós queremos Como igreja Orar pelo Iago E pedir que o Senhor Ministre sobre ele Senhor Cada vez mais Graça e sabedoria Para que ele amplie Esse ministério da palavra Para a nação Senhor Amém Senhor Nós abençoamos A vida do Iago Para que ele se mova Como um teólogo Público na nação E que ele possa Romper Senhor Barreiras Para diálogos Em todas as esferas Senhor Usa Essa obra Para avanço Do teu reino Avanço Da tua igreja É que nós te pedimos E te agradecemos Em nome de Jesus Amém Senhor Amém Obrigado amigo Amém